E na nossa primeira caixa nós temos o que, gente? Ai, algo que furou meu dedo. Mano, que amor, gente, olha isso. Olha uma bolsa e ela abre assim, caraca, que incrível. Eu sou a louca dos produtinhos da Johnson & Johnson, gente. Protonete, listeirinho. Amor, o meu já estava acabando. Obrigada. E você não sabe o que veio. Você não sabe. Não sei se é pra você. Uma loção hidratante pra recém-nascido. Seria um... Não, não seria um sinal, queridinha. Não seria um sinal. Só uma brincadeira. Esse é o momento em que eu fico mais assustada. Crime pra assaduras. Johnson, vamos devagar, por favor. Calma. No, olha que amor essa loja fita, gente. Olha que colorida, que fofa. Ai, eles me mandaram essa bolsinha. Bora ser feliz. Ai, tem aqui dia no... E me mandaram esse aqui, gente, que é de unicórnio. E você fecha, ele vira uma bolsinha bem pequenininha. Tá vendo? Ó, assim. E quando você abre, tem vários lugares... Eles me mandaram também. Olha que legal, gente. O cartãozinho pra eu fazer parte do clube fita. Nossa, sério. É muito, muito amor. Se tem uma loja que eu morro de amores, gente, é por essa. Sério, as peças são todas incríveis. Eu já usei várias vezes essa blusinha, assim. Só que a minha é isso aqui. Eu que tô, alô, causando maiô, body, todos os dias, tipo... Mano, isso é muito eu. E essa jaqueta? E essa jaqueta? É tu, sua linda. Já disse que te amo hoje. Muito. Gente, olha que coisa mais linda esse conjuntinho. É da feminina. Eu amo calcinha, assim, olha. Ela é bem confortável, mas ela é toda de rendinha, mega... E o sutiã também. Olha como ele é, gente. Que vem aqui, super fofinho na frente. Ele é sem gosto, bem confortável. Sério, é muito amoroso. O que falar é pra essa caixa mega fofa, gente. E na make-up. Ai, que amor. Shirley, sua fofa. Obrigada pelo presente. Vamos ver. Gente, que amor. Olha essa cor. Eu amo essa cor de rosa, sério. Esse aqui é bem tom de boca, olha. E vamos ver esse aqui. Que lindo. E eu amei a embalagem, gente. A menina make-up. Que fofo. Presente pra você, Bê. E divida comigo. Uhul. Eu quero. É. Quero, Bê. Quero um golinho. Quero também uma batata. Quero tudo. Pode abrir e dividir agora, já. Um minuto de silêncio por esse momento que eu estou muito emocionada, gente. Sério. Só queria mostrar por aqui. Que a minha emoção tá forte. Eu recebi uma carta linda da Kikksmissi. E, gente. Olha essas peças. Não. Sério. 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 Olha essa jardineira. Como lidar. E eu pirei com tudo. Vou usar tudo. Olha essa camisa. Ai, gente. Eu amo camisetinha assim muito. Sério. Olha essa regatinha. Vamos. Essa saia maravilhosa. Maravilhosa. Que... E, cara, eu vou pôr agora. Simples. Vou colocar tudo agora. Vestir todas. Todas. É um perfume, gente. É um perfume de Paco Rabanne. Como lidar. Olha que coisa mais linda. E eu já espirrei aqui. Tem um cheiro mar. Sintam. Meu Deus do céu, gente. Olha que coisa mais linda. Mano. É uma caixa gigante da P&G. Olha isso, gente. E olha. Ai, meu Deus. Como eu amo isso. Como eu amo isso. E veio, gente. Muita coisa. Sério. Eu vou usar demais. Eu mostrei pra vocês no vídeo. Meu Deus. Eu amo isso. Eu amo. Remoção do olho assim. E olha. Ai, meu Deus. Gillette. Minha favorita. Essa aqui é muito boa, gente. Eu já mostrei também. Ela troca, sabe? Que é mais que não. Ai, meu Deus. Oh, sim. Não. Não. Não é o que eu estou pensando. É. Ah. Meu Deus. Isso é um milagre. O que eu estou aprontando. Gente, estou gravando aqui um vídeo muito perigo. Fernandinha, me espera, Fernandinha. Eu não tenho dom. Aprontando, Antoninho. Sem as mãos. Eu falei de gravar e vou fazer o que, gente? Vou fazer o que? Um milhão de gelatina pra esse menino. Que vai me enlouquecer. Prontinho. Já deixei limpinho. Porque aqui a produção é assim, gente. Produção é rápida. Ela faz, ela limpa, ó. Terminei meu trabalho por hoje, gente. Já gravei. Vídeo, já fotografei. Ai, eu estou andando dolorida por causa do cross. Eu falei ontem, é o horário que eu sempre vou pra piscina e tá fazendo o que? Caindo o mundo. Valeu, mundo. Ai, meu dedo. O que a gente faz? Pega a boia, traz pra dentro, abraça, senta e chora, né? É hoje, amiguinha. A gente ia curtir. Assim, eu fiz o negócio pro Fer. E o Fer tá fazendo o que? O meu café. A gente troca. Sabe que troca? Tchau, 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 tchau. Bora, Tassi. Bora, vamos. Bora! Vem na risada. Bora, passa o queijo. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha como a tasse está forte. Já foram mais de 70 flexões. Já foram mais de 70 flexões. Foi só um pedacinho da aula, porque antes aconteceu isso aqui que está rodando contra a aula agora. Eu fiz isso, é que não foi filmado. No final da aula ainda você tem que fazer conta, eu estou tremendo. Quem consegue fazer conta depois dessa aula? Ninguém, ninguém. Gente, sabe quem gravou tudinho para mim? Gabriel, obrigada. Se vocês querem acompanhar o que é a crocinha? Galera, olhem a câmera de sofrimento na tasse. Como você se sente? Ovo? Não, vamos comer lanche. Vamos comer sorvete. Não, ovo não. Não, não. E eu vim como, gente? Eu vim na chuva, olha. Está caindo o mundo. Mas eu vim. Ai, eu ficaria aqui na chuva até amanhã. Não estou com pressa. Fácil. E aí, gente, eu falei para vocês que foi o Gabriel que filmou. Mano. Se vocês curtem o CrossFit, sigam, porque ele mudou completamente o corpo com o CrossFit. Me vê todos esses. Obrigada. Põe mais. Não, tira a salada.